Música Até as eleições de 2018, o processo de biometria havia sido concluído em 426 municípios gaúchos. Para as eleições de 2020, estão previstas mais 50 cidades neste sistema. Sobre esse assunto e outros temas de interesse do eleitor, nós vamos conversar agora com o coordenador de gestão de tecnologia da informação do TRE, Martinho Luiz Marque. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, primeiro, nós abrimos o programa hoje dizendo que em 50 municípios gaúchos o processo de recadastramento biométrico vai ser concluído neste ano. Como é que fica a situação do eleitor dessas cidades? Que medidas esses eleitores devem tomar a partir de agora? Em primeiro lugar, desses 50, nós temos 20 municípios que ainda estão no processo de recadastramento. Eles terão até a próxima quarta-feira, agora dia 11 de março, que eles têm que comparecer e fazer a sua... Para coletar as digitais, fotos e assinatura eletrônica. Bom, passado o prazo desses 20 no dia 11 e os demais já passou o ano passado, terminou em dezembro, o eleitor vai ter o seu título cancelado. Bom, ele tendo o seu título cancelado, a primeira consequência é que ele não vai votar na próxima eleição. Sim. Além de outras consequências como não pode fazer passaporte, não pode pegar empréstimo em banco público, não pode entrar na universidade e algumas outras consequências. Mas como fica a situação, então, desse eleitor que não compareceu? Sim. Ele pode, em qualquer momento que o cartório estiver atendendo o eleitor com o cadastro aberto, como a gente chama, ele pode comparecer e regularizar a sua situação. Perfeito. Isso pode ser agora, até maio, ou pode ser depois da eleição, só que aí ele vai pagar a multa por aquelas eleições que ele não compareceu por o fato de não ter feito o seu recadastramento. Se alguém tem alguma dúvida sobre essa lista de municípios, esses 50 municípios, pode entrar via site, por exemplo, e ver essa lista? Exatamente. No site do TRE tem a lista desses 50 municípios e, mais especificamente, desses 20, que está com o processo agora em andamento até quarta-feira. Bom, nos demais 20 municípios do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, o eleitor já pode fazer sua biometria, mas ele tem um prazo maior ou não? O prazo é o mesmo para ele? Como é que está a situação aqui em Porto Alegre? É, Porto Alegre e mais 20 são os últimos que vão ter o prazo, então, apenas para a eleição de 2022. Sim. Na verdade, o recadastramento já está em andamento, o eleitor já pode comparecer, já pode fazer a sua biometria. Nós estamos convocando ele para que compareça agora, porque, nesse momento, ele vai ser atendido na maior tranquilidade. E, se ele deixar para o final de prazo, a gente sabe que, por maior que seja a estrutura que a gente monte, nunca é suficiente para atender todo mundo. Verdade. Então, nós estamos convocando esses eleitores desses 21 municípios para que já antecipem o quanto antes e não deixem lá para o final, para a proximidade das eleições de 2022, que, certamente, não vai ser atendido com o mesmo conforto que ele pode ser atendido agora. Sem dúvida. Bom, ao completar todo o processo de recadastramento biométrico no Brasil, esse processo vai fortalecer a segurança no voto, evitando fraudes. Para as pessoas entenderem, qual a grande importância da biometria, especialmente relacionada à segurança? A gente tem dois aspectos bem relevantes quanto a isso. O primeiro é que evita que o mesmo eleitor possa fazer dois títulos. Sim. Porque, à medida que é coletada digital, a digital, a maioria das pessoas sabe, só existe uma, cada indivíduo só tem uma digital diferente da outra. Então, à medida que ele, se houver uma tentativa do mesmo eleitor de fazer duas inscrições, isso vai ser detectado e vai ser cancelado, ele vai responder processos e tudo mais. Essa é quanto à inscrição do eleitor. E a segunda grande vantagem é no comparecimento na urna, que evita totalmente que um eleitor vote pelo outro. Sim. À medida que ele vai ter que colocar a sua digital, ele vai ter que ser reconhecida pela urna. Bom, as pessoas durante o último pleito levantavam, eu sempre levanto, já não é de hoje, já não é do último pleito. Em outros pleitos levantaram possibilidades de fraudes, coisas do tipo. Que tipo de fraudes, para a gente deixar bem claro, citaste duas agora, mas a segurança no voto a partir da biometria, ela evita com qualquer tipo de levantamento de possibilidade de fraude a respeito de qualquer pleito municipal, estadual ou federal? É, o processo de votação eletrônico, ele é um processo muito complexo. A biometria é um dos quesitos que agrega segurança ao processo como um todo. Além disso, a gente tem outros N fatores, são mais de 30 camadas de segurança dentro do processo. Se considerar desde o momento em que o voto é colhido lá na urna, até que ele é transmitido, ele é processado no tribunal, é transmitido para o TSE, é juntado os votos do Brasil todo. Então, são vários itens que vão, dão a garantia de que aquele voto vai ser destinado para quem o eleitor intencionou. Claro. Ainda nesse processo, para que as pessoas possam entender também, a segurança eletrônica, hoje dá para a gente considerar que é completamente, nem uma urna e nem o processo de transmissão de dados, ele corre nenhum risco hoje, visto que as pessoas imaginam qualquer tipo de situação na internet, possibilidades de tipo de fraude, algum tipo de manipulação de resultados, coisas do tipo. Isso hoje, com todo o sistema de segurança que tem, desde a urna até a chegada e a computação desses votos, todo o sistema é seguro. Sim, o sistema é completamente seguro. Existe um mecanismo para cada risco. Por exemplo, quando termina a votação, já é emitido o resultado daquela urna ali. A partir daquele momento, aquele resultado já é público. Bom, esse resultado é público, depois ele vai trafegar pela rede de comunicação, que algumas pessoas dizem, pode ser interrompido. Mas, numa hipótese que pudesse vir a ser alterado, seria facilmente identificado, porque eu já tenho o resultado aqui. Basta comparar com o resultado que chegou no autotrizador lá no TSE ou aqui em Porto Alegre e seria muito fácil de constatar qualquer tentativa nesse sentido. Então, esse é um dos mecanismos. A gente tem outros, tem o mecanismo da votação paralela. No dia da eleição, na véspera da eleição, a gente vai lá, tira três ou quatro urnas que já estão instaladas no seu local de votação, lá na sua escolinha, e são levadas para um local onde é feita uma votação filmada com as cédulas marcadas para confirmar que a urna processa corretamente. Porque isso é feito para garantir que exatamente uma urna que iria para a votação, então é o mesmo software, é tudo o mesmo esquema, vai ser contabilizado, os dados são somados, existem cédulas e depois é confirmado que o resultado é o mesmo que deveria ser. Bom, para a gente ter até motivo de orgulho para os brasileiros, hoje dá para dizer que é nosso pleito, nosso sistema de votação, ele é um dos mais modernos e mais seguros do mundo? Com certeza, com certeza ele é um dos mais seguros do mundo. A comparação entre sistemas é uma coisa complicada porque as eleições são muito diferentes, mas aqui com certeza, tanto que até hoje nós tivemos levantamento de possibilidades, mas até hoje não houve nenhuma prova, nunca se provou qualquer espécie de fraude em função da urna eletrônica e isso, a urna eletrônica nós a estamos usando desde 1996, então ela já tem mais de 20 anos. Poxa, agora eu fiquei surpreso, a gente não lembra disso, desde 1996, antes da virada do século, do milênio, nós já estávamos informatizados. Exatamente, não em todas as urnas, inicialmente só nas capitais, em algumas cidades maiores, em 96, mas é desde lá e até hoje não temos nada. Mais de 20 anos de operação da urna eletrônica funcionando corretamente no Brasil. Bom, agora vamos falar de outras questões, outros serviços que o TRE oferece ao eleitor. Qual o prazo hoje para transferência de título do eleitor? Ele vota em uma cidade, quer votar em outra, está para se mudar? E quem quer mudar de domicílio, por exemplo, essa situação hoje? Qual é o prazo que essas pessoas têm? É, para que tenha efeito na próxima eleição, o prazo, a data final é 6 de maio, uma quarta-feira, 6 de maio, que é 100 dias antes da eleição, que é no dia 4 de outubro. Perfeito. Então, até 6 de maio ele pode ir lá fazer a sua transferência e já vai ter o efeito dessa transferência na urna em outubro. Ou seja, transferiu até o dia 6 de maio, consegue votar nas eleições municipais deste ano? No novo local, exatamente. Bom, e para quem ainda não tem o título de eleitor, quem vai votar pela primeira vez, como proceder, especialmente a gente está falando, por exemplo, de adolescentes que vão começar a sua vida, um cidadão brasileiro podendo votar. Exato. A gente tem os eleitores que têm 15 anos hoje, mas que completam 16 até o dia da eleição, já podem fazer a sua inscrição. Perfeito. Já podem fazer e, como já vão ter 16 anos no dia da eleição, já vão poder votar então nessa eleição. Além disso, todos que têm então entre 15, completando até o dia da eleição, e 18 anos, ainda é opcional, ele pode fazer. Se ele tiver 18 e vai fazer 19 nesse ano, já é obrigatório, ele tem que comparecer. E para isso, basta ele procurar uma das nossas unidades de atendimento, com um documento de identidade e um comprovante de residência, ele é atendido até dia 6 de maio, o prazo é o mesmo, tanto para transferência quanto para novas inscrições, até dia 6 de maio e ele vai votar regularmente já em outubro. A obrigatoriedade do voto vai dos 18 até? Até os 70 anos. Até os 70 anos. A partir disso, 70 anos é opcional também. Exatamente, a partir dos 70 e abaixo dos 18 é opcional. Quem tiver alguma dúvida, a gente sabe que os meios digitais hoje estão ao acesso, estão na mão aí praticamente dos nossos telespectadores, de qualquer um, quem tiver alguma dúvida pode acessar, quais os canais podem acessar do TRE para ter informações sobre horário, enfim. É, o TRE tem na sua página, a maior parte das informações já estão aí, e também tem um serviço de ouvidoria, tem um fale conosco, então se o eleitor tiver alguma dúvida e não encontrou dentro do site, porque muitas vezes a pesquisa não é assim muito amigável, ele pode entrar ali e fazer a pergunta que alguém vai atender e vai responder por esses canais. Com certeza, hoje as pessoas, é sempre bom as pessoas pesquisarem antes, ver o que tem que fazer, documentação e tudo mais, e aí se dirigir ao TRE. Para finalizar, vamos recapitular alguns prazos. Para a biometria, ainda algumas cidades estão fazendo seu recadastramento até o período, do E até... É, exatamente. São 20 cidades, incluindo aqui as mais próximas, que é Esteio e Guaíba, que o prazo é na próxima quarta-feira, dia 11 de março. Perfeito. E esse é o prazo para que eles compareçam e não seja cancelado. Se ele perder esse prazo, ele vai ter seu título cancelado. Perfeito. Para a mudança de domicílio, para a transferência de título, o prazo até... 6 de maio. 6 de maio. Isso, uma quarta-feira. E quem tem 15 anos e vai chegar até... vai completar 16 um dia antes, imagino eu, ou no dia da eleição, pode já fazer o seu título de eleição. Já pode fazer o seu título e todos, claro, de 16 até 18 também já podem fazer. Perfeito. Gente, na tela para vocês, o site do TRE está aí com todas as informações, quem puder acessar, já vai fazendo a sua consulta, já vai separando os documentos, para você que vai transferir, para você que vai para o cadastramento biométrico. Enfim, a gente deseja que todos possam votar. Afinal de contas, é não só o direito, mas é um dever do cidadão participar das nossas eleições municipais esse ano e depois, posteriormente, estaduais e federais. E a gente agradece muito a presença do TRE, que sempre nos atende prontamente e hoje na figura do coordenador de gestão de tecnologia da informação do TRE, Martinho Luiz Marque. Seja sempre bem-vindo e uma boa votação, uma boa eleição para todos nós. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Até o próximo encontro. E aí E aí E aí E aí